Música Eu comecei a mexer com madeira, na verdade, há uns 20 anos atrás, eu trabalhei com vários materiais na minha vida e trabalho ainda até hoje. A partir de um determinado tempo, eu comecei a ver que esculpir e trabalhar ela era muito mais interessante do que trabalhar um material mais sintético, mais plástico. O universo das madeiras é bem infinito. Eu geralmente trabalho com madeiras que eu encontro nas ruas ou encontro na casa de amigos ou móveis que eu às vezes me desfaço ou algumas pessoas se desfazem. E assim eu consigo trabalhar com vários tipos de madeira ao mesmo tempo. Quando eu descobri as orquídeas, eu comecei a estudar, queria entender mesmo como que plantava, porque tinha esse mito de que diziam que é difícil cultivar orquídeas. Durante essa pesquisa, eu descobri um mercado, que era o mercado de orquídeas, e eu estava insatisfeito com o meu trabalho. Mandei uma carta para o Orquidário Morumbi pedindo um trabalho lá. Como eu estava sempre em contato com as pessoas que compravam e tirando dúvida, eles me chamavam para cuidar da sua coleção na residência. Como fui tendo muitos clientes para atender na residência, eu saí do orquidário e hoje a minha relação é essa. Eu queria que as pessoas vissem as orquídeas, mais pessoas vissem. Eu comecei a imaginar elas no meio urbano. Eu pensei em fazer um orquidário que fosse uma escultura. A ideia é fazer a parede e a planta ficar o resto da vida. A gente ir e a planta ficar lá na parede. Ele consegue já imaginar que flor que vai sair, que cor que dá para compor, se o lugar vai ter sombra, quais que podem, quais não podem. Do que eu conheço ele, ele não costuma desenhar antes de fazer. Geralmente ele chega no local e cria ali. Eu geralmente trabalho com improviso e geralmente eu trabalho me adaptando com o lugar. Então eu não pego um desenho e simplesmente aplico ele no lugar. Eu tento criar junto com o espaço. E com as madeiras é a mesma coisa. Eu vou pegando a madeira e vou construindo de acordo com o que eu vou vendo. Depende muito do momento e da hora. Eu vou brincando com a madeira, sabe? É algo novo que surgiu porque é de uma parceria ou de uma amizade que é verdadeira. Juntar esses dois mundos que são bem distintos e fazer uma outra coisa nova. Fazer uma coisa bonita, né? Que é o que a gente tem vontade de fazer. Planta, flor, para a pessoa estar passando na rua olhar uma coisa e se distrair. Destina. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma